No vídeo de hoje eu vou mostrar a nova QBZ Upável e as novas skins que vai chegar junto com ela. Fica até o finalzinho pra vocês não perderem nada. Vem comigo, tropa! Salve, salve, rapaziada do YouTube do QMOS trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre a nova QBZ Upável. Rapaziada, a QBZ Upável, não temos datas confirmadas ainda. Mas creio eu que ela vai chegar ali quando a M4 sair. Então quase certeza ali, beleza? Quando a M4 sair, a QBZ vai entrar. A gente tem duas skins aqui muito lindas. Skin de roupas, como vocês podem ver aqui. Bem top essas skins. Eu achei muito da hora. Lembrando que é o mesmo mecanismo ali da M4. Vem a arma Upável e vem essas skins aqui especiais. Só que aqui a gente tem duas skins, beleza? A gente tem a skin masculina e a skin feminina. Essa skin feminina aqui é como se fosse uma noiva ali. Então eu achei bem da hora essa skin aqui. Muito bonita mesmo. Pode ver aí, ó. Bem da hora. Tem emote exclusivo da roupa, tá? Emote exclusivo ali da roupa. A gente também tem ali a skin masculina. Skin masculina aqui também é muito bonita, pra falar a verdade. Muito bonita mesmo. Então, creio eu também que essas skins aqui de roupas, elas vão ser mais caras do que a skin Upável da arma ali. Então, a gente tem a da M4 agora que é, acho que é 6 gemas, se eu não tô enganado. E a M4 é apenas 3 gemas. Então, vai funcionar basicamente ali no mesmo mecanismo. Se não for o mecanismo de gema, vai ser o mecanismo da AKM, que era o mecanismo de moedas, beleza? Então, basicamente vai ser um desses dois ali que vai vir nessa nova caixa. Então, a gente tá vendo aqui a skin masculina, muito bonita. Paraquedas também, bacana. Muito bonita paraquedas. E a gente tem aqui a QBZ, né? Temos a QBZ aqui. A QBZ é muito linda, muito linda mesmo. Muita gente vai falar, ah, mas é uma arma que ninguém usa. Realmente, mas a arma em si é muito bonita, beleza? Então, mano, creio eu também que eles vão colocar essa arma em outros mapas. Creio eu que ele não vai ficar só em Sunrock ali. Eu acho que eles vão colocar em outro mapa. Sempre que eles colocam skin assim, ela vem em outro mapa, beleza? Então, quem quiser saber da data, olha o evento da M4. E basicamente vai ser igual ali. Vai chegar essa daqui, tá? Vocês dão uma olhadinha quando vai acabar o evento da M4. Que vai ser basicamente a data que essa daqui vai entrar. Então, aqui a forma... A forma avançada aqui da QBZ. Pode ver que fica bem bonita já. A forma avançada aqui. Se eles trouxessem essa arma para o Erangel, seria bem bacana, mano. E o que o feed dela também é muito lindo. A gente tem efeito de acerto também nela aqui, ó. A forma final, sem dúvidas, muito linda. Muito linda mesmo. Pode ver aí. A forma final da QBZ. Muito top. Rapaziada, já deixa aquele likezão topado. Se inscreve no canal, beleza? Quem quiser comprar o C, chama a gente lá no Insta. Vai estar passando aqui embaixo. Quem quiser assistir a gente em live. Só colar lá no Facebook. A gente faz live todo dia. Olha aí, ó. E quem quiser entrar no grupozinho do Ates ali. Para a gente trocar a ideia e jogar junto. Só virar membro do canal. Por apenas R$8,00 por mês, você vira membro. E fica por dentro de tudo aqui do canal. Tá vendo a inspecção ali, a inspecção da arma. Então, fica muito bonita também. E aqui é a caixa de loot ali, que parece com um baú. Caixa de loot muito grande, velho. Pelo menos aqui tá parecendo que é grande, né? E aqui, a gente já tem aqui a roleta em si. Tá vendo? Então, vamos ver de novo aqui, ó. Vamos ver de novo. Aqui do começo, aqui, ó. A gente já tem a roleta. 20 caixas, você vai ganhar 20 moedinhas. Então, vai ser do jeito, do jeito ali da roleta da AKM. Você vai ganhar com moedas. A gente tem a moldura aqui, com 50 rodadas. Temos 70 moedas aqui, com 50. Não, com 80, né? Isso. 20, 50 e 80. Aqui com 120, a gente tem essa skin aqui. E com 200, a gente tem 100 moedas. Vamos ver quanto vai custar a arma. Vamos ver quanto vai custar a arma. A gente tem dois skins aqui, ó. A vermelha ali e outra de anjinho. Então, tem umas skins diferentes aqui na roleta, tá? Temos um paraquedas rosa ali também. E uma mochila bem bacana, que a gente não mostrou ainda. Eu queria ver o preço das armas ali. Quanto ia sair. Mais ou menos. Mochilazinha. Paraquedas aqui, que eu achei top, ó. Paraquedas aqui, eu achei da hora. Esse paraquedinha aqui, eu achei da hora. A skinzinha vermelha. A gente tem Molotov. Aqui, BZ. E aqui, um chapéuzinho ali. A gente tem a moeda também. Vamos ver aqui o preço. A gente tem a roupa masculina por 750 moedas. Que é quase muita coisa. Você tem que dar umas 200 rodadas ali para conseguir isso aqui, mais ou menos. A feminina também é 750. E como eu falei, a arma aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas está atrás da minha webcam. A arma custa 300 moedas, rapaziada. 300 moedas. Paraquedas custa 350 moedas. Então, paraquedas é mais caro do que a QBZ, rapaziada. Para vocês terem ideia. Então, eu acho que a QBZ é bem barata, né, mano. 300 moedinhas ali. Espera aí, deixa eu ver ali quanto custa um material. Um material, deixa eu ver. 90 moedinhas. Um material, 90 moedinhas. Então, basicamente, mesmo preço do material passado. Beleza? Então, na minha opinião, QBZ ali, você vai ter que dar umas... Deixa eu ver. Umas 120 rodadas para você pegar ele. 120 rodadas ali, você vai conseguir pegar a QBZ. Não está tão caro, mas eu acho que vai ser mais caro do que a AKM, tá? Vai ser um pouquinho mais caro do que a AKM. Vai ficar aí no critério de vocês, né, mano. Se vocês vão querer pegar ou não. Porque não é uma arma que a pessoa usa em todo o mapa, né. E também... Uma arma não é tão boa assim de usar. Mas, para quem quer deixar a conta rara, é uma boa aí. Aí vocês estão vendo as skins aí, ó. Estão vendo a QBZ aí como... Como é na mão do personagem ali. Muito linda a QBZ. Muito linda mesmo. Bacana demais. Então, rapaziada. Quem quiser comprar o C, só chamar a gente lá no Insta, tá? Quem quiser entrar no grupozinho aí de membros. Só virar membro do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro o link. Quem quiser virar membro. Então, grupozinho do Atos ali. Trocar a ideia e jogar junto com nós. Daquele jeito. Beleza? Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. 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 Vamos lá.